Olá pessoal, bom dia! Hoje é dia... deixa eu ver aqui, hoje é dia 9 de... deixa eu desligar aqui, então eu deixei o rapazinho matracando aqui, né? Não, fica silencioso aí, silencinho aí. Hoje é dia 9 de novembro, segunda-feira, agradeço ao pessoal pela live de ontem, um beijo carinhoso para todo mundo, muito obrigado pela atenção, pelo apoio ontem, foi uma live ontem, olha, você que não assistiu perdeu, cara, o assunto foi muito bom sobre a questão das eleições nos Estados Unidos, muito proveitoso o assunto. Bom, gente, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria e nós vamos começar hoje falando de Lula. Lulita parece que está se tornando uma pedra no sapato da esquerda, ou dentro do próprio partido Lula está se tornando um estorvo. vocês não entenderam? Vamos entender aqui, ó. Lula virou um estorvo para a esquerda brasileira. Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária se você gosta do nosso canal, quer nos ajudar, dá uma forcinha, dá um pulinho lá. E detalhe, gente, se você é inscrito, verifica a tua inscrição aí, tá? Se está tudo certinho, se as notificações estão certas. Eu não estou recebendo os vídeos, dá uma conferida aí. Vamos embora? Vamos à matéria? Lula não é o presidente do PT, mas age como tal. Presta atenção nisso aqui. Enquanto setores importantes do partido queriam que o PT abrisse mão de candidaturas em capitais e grandes municípios apoiando ou participando como candidatos a vices com legenda de esquerda como o PSDB, o PDT e o PSOL, Lula foi contra a ideia. Ou seja, a princípio, o pessoal do PT, uma grande ala do PT, na verdade, inclusive eu trouxe isso numa matéria passada, o conflito que estava gerando entre Lula e alguns candidatos nessa campanha que já está em andamento. E a ideia era o quê? O pessoal está querendo fortalecer o partido, o pessoal está querendo criar vínculos, recuperar o vínculo que o partido está perdendo. O PT ultimamente está sendo mais colocado de lado, os próprios partidos de esquerda estão separando o PT pela questão da briga, vamos dizer assim, da briga oposicional que ele tem feito ao presidente Bolsonaro. E o problema não é, ah, mas o PT é um partido de oposição. O problema não é fazer oposição. O problema é que a oposição do partido, o PT, do PT, é sistemática. Não importa. Se o Bolsonaro diz assim, vou aumentar o Bolsa Família. Pronto, o PT diz que está errado. Vota contra. Tudo que Bolsonaro fizer, o PT vota contra. Não importa se vai ser bom ou se vai ser ruim para o país. Não tem... Vocês entenderam? Só que os outros partidos de esquerda, se você observar, até o PSOL em dados momentos, você vai que em dados momentos ele se alinha com o governo em alguns momentos. Você percebe isso? Em alguns pontos ele dá uma alinhada ali. Quer dizer, eles não entram de cabeça na narrativa contra Bolsonaro. Já o PT não. O PT, ele quer literalmente isso. Então, a galera queria o quê? Rebuscar novamente esse vínculo com os outros partidos que estão se afastando do PT. E capitais, grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras e outras. O partido queria fazer uma aliança. Tipo, ah, eu vou entrar como vice e... Eu vou entrar como vice. Por exemplo, uma ideia dessa era em São Paulo. O PSOL com o Bulas. E eles iam lançar aí talvez o Teto lá e o Gilmar Teto talvez entrasse como vice do Bulas. E não diretamente na campanha. Só que Lula, por uma estratégia de marketing para querer confrontar o... Que a ideia do Lula não é eleger ninguém. É criar um certo... Uma certa confusão. E aí Lula resolveu passar por cima... Não é o presidente do partido mais, mas resolveu passar por cima das regrinhas e começar a criar esse ambiente de ataque aí, independente dos seus candidatos ganharem ou não. Você vai entender melhor pra frente isso aqui, ó. Segundo informações, a prioridade de Lula nas eleições municipais de 2020 sequer seria eleger algum de seus candidatos. Mas lançar o maior número possível de candidatos a prefeitos. Com o intuito de defender o legado da sigla. Assim como a biografia e os feitos de seu líder. Além de utilizar o espaço eleitoral para criticar o governo federal. Vocês entenderam aqui? Ou seja, primeiro ponto que você avalia. O PT recebeu mais de 400 milhões de reais nesses últimos dois anos. Só esse ano o PT recebeu mais de 200 milhões de reais. Preste atenção que a ideia do PT, de Lula, não é eleger ninguém. Então aí você pergunta, pô, o cara não quer eleger ninguém? Então tá jogando o nosso dinheiro fora. Exatamente. Então já começa o erro daí. PT é o partido que mais recebe fundo eleitoral. É o partido que mais vai jogar dinheiro fora. Porque a ideia de Lula não é eleger ninguém. O que ele quer é aquela velha e conhecida ideia da propaganda. Da sementezinha da ideia lançada. Se isso é verdade, não é? Dane-se. A ideia tem que ser lançada. Uma vez lançada, cria a pulga na orelha. E já é um meio caminho andado. Independente de ser verdade ou não. E aí o que acontece? Primeiro ponto, Lula quer lançar o maior número de candidatos no Brasil. Pra poder primeiro também justificar a questão do dinheiro eleitoral. Onde é que vai vir? Segundo, ele quer defender o seu próprio legado. Ele quer que o pessoal fale bem dele. Mostre o que ele fez. As coisas que ele fez. Bom, na verdade, o que ele fez, o que já estava pronto, né? Porque eu acho legal o PT falando que Bolsonaro pegou a obra do Rio São Francisco. Pegou não sei o que aí. Ah, era do governo Lula. Mas não para pra prestar atenção. Que o carro-chefe do PT, Bolsa Família, não é do PT. Né? Vem da esposa do Fernando Henrique Cardoso. Ela é quem é a criadora do Bolsa Família, de fato, né? Mas o PT traz como se fosse um legado deles, né? Já o Bolsonaro, ele entrega a obra. Em nenhum momento ele diz que a obra é dele. Ele concluiu a obra que vem da gestão PT. Então, um dos pontos principais do Lula é lançar o pessoal pra falar bem dele. Porque ele quer voltar em 2022. Então, ele precisa que seja feita uma propaganda dele agora. E, lógico, com nada melhor do que fazer isso com o dinheiro do povo. Né? Dinheiro do contribuinte. Segundo ponto, ele também quer lançar os seus candidatos pra falarem mal da gestão Bolsonaro. Principalmente na época do Covid-19. Né? O que acaba sendo um tiro no pé. Porque a população brasileira... Se tem uma coisa que a população brasileira viu e percebeu sem nenhuma dificuldade, foi que o presidente Bolsonaro, em nenhum momento, estava errado. Hashtag Bolsonaro tem razão. Né? A gente tem acompanhado aí. E é por isso que Bolsonaro tem crescido no Nordeste, tem crescido no Sul e no Sudeste. Principalmente no Nordeste. Né? O cara, todas as defesas que ele... Todas as brigas que ele comprou defendendo algum ponto da Covid-19, de como agir, todas estas coisas foram rejeitadas por Supremo Tribunal Federal, por governadores, por prefeitos. E, por incrível que pareça, no fim das contas, até a própria OMS, a própria China, estão se curvando aquilo que o presidente Bolsonaro havia dito lá atrás. Ou seja, o povo brasileiro está vendo que a culpa não é do presidente Bolsonaro. Que o presidente queria fazer o que era certo, mas foi impedido. E que a culpa vem dos governadores, dos prefeitos e partidos de esquerda que entraram contra a atuação do presidente no meio do Covid-19, nessa questão do Covid-19. Então, primeiro é um tiro no pé por conta disso. É achar que o povo é trouxa, é fazer o povo de besta. Então, a outra ação é essa. É criar esse clima contra o presidente Bolsonaro. E aí é onde o PT acaba se lascando, né? Acaba se ferrando, porque o povo está de olho aberto. Bom, deixa eu continuar aqui, deixa eu ver onde foi que eu parei. Me perdi aqui, deixa eu ver, cadê a matéria? Aqui. Vamos lá. E se você parar pra prestar atenção, gente, é um fato. 90% da desgraça do PT tem dois nomes. Lula e Glaze Hoffman. Lula e Glaze Hoffman. Por que, Gley? Você pega o Lula, por exemplo, ataca o presidente e dá uma de inocente. Rimou até, né? É o homem mais inocente do mundo, né? É o cara que não fez nada, é a vítima, é o coitadinho, é o bichinho. Ai, meu Deus, eu não roubei porque eu quis. Ele mesmo chega a deixar escorregar aqui e ali, né? Algumas coisas, né? Por exemplo, ele falou assim, não, eu prometo que eu não vou mais enganar o povo. Quer dizer, pô, eu não prometo que eu não vou mais enganar? Então, pô, peraí, então enganou, safado, né? A Glaze, em algum dado momento, eu mostrei o vídeo, admite o sítio ser do Lula. O próprio Lula admite o sítio ser de Marisa, ter comprado por Marisa. Então você vê, gente, que aos pouquinhos as coisas vão se encaixando ali, né? O pessoal, eu fiz uma matéria do Fernando Haddad, que ele falou em prisão do Flávio Bolsonaro, numa carreata que ele fez com a menina da Silva, e alguém chegou e colocou assim, ah, o nome do canal tá errado, o nome do canal devia ser Passar o Pano e Ladrão. Ó, que ladrão que eu tô passando o pano? Eu não defendi Flávio Bolsonaro. Eu fiz uma comparação. Eu falei, pô, se o Flávio Bolsonaro tem que ser preso por 1 milhão e 200, como disse o Fernando Haddad, e o André Siciliano dentro do PT com 49 milhões e uma besteirinha, no mesmo caso, onde é que fica? Ele pede prisão pra quem roubou 1 milhão e 200, mas não pede prisão pra quem roubou 49 milhões? Dentro do próprio partido? Eu achei bacana, foi o comentário da pessoa, porque, cara, é um comentário excepcional. Mostra assim, tipo, nossa, a pessoa sabe rebater um... Maravilhosamente. Foi um argumento assim que eu fiquei assim, nossa, não tenho nem respostas pra essa, meu Deus, bó, fiquei de queixo caído. Mas é a mentalidade esquerdista, não tem o que falar, então vamos acusar, vamos distorcer, né? Mas enfim. E aí o que que acontece? O Lula tem sido um peso, um fardo para o PT. Você vê, por exemplo, nas eleições da Glaze Hoffman, pra presidência do partido, uma ala queria ela fora. Foram obrigados a aceitá-la, né? Porque Lula determinou. Lula ainda preso. E Lula, depois que saiu, ainda vem mandando no partido, mesmo não sendo presidente do partido. Ou seja, uma das coisas que Lula fez esses dias, logo no começo das eleições, Lula chamou todo mundo e falou assim, ó, é pra meter o papeia no Bolsonaro. Aí começou as eleições, campanha, propaganda eleitoral e tudo. O que aconteceu nesse rolo todo? Os candidatos do PT começaram, ao invés de fazer isso, os caras até que começaram a fazer o correto, o que se manda fazer, o que manda no figurino da campanha eleitoral. O quê? Falar de projetos, o que quer fazer, o que quer mostrar. E eu trouxe esse vídeo pra vocês aqui. Lula chamou todo mundo de volta e falou, ó, pera aí, é pra meter a peia no Bolsonaro. Não é pra vocês ficarem falando de o que vocês vão fazer. Eu trouxe o vídeo disso daí, mostrando que Lula realmente não tá nem um pouco preocupado em mostrar pro povo que o PT pode, ou deve, ou talvez já fez. Até porque não tem o que fez. Falar o que fez, não tem. Falar do que vai fazer, eu acho muito difícil, a não ser mentindo, né? Mas enfim, teve 16 anos e não fez porcaria nenhuma. Aí o que que acontece? Lula chama os caras de volta e fala, ó, é pra meter a madeira. Eu falei que é pra meter a madeira. Ou seja, os próprios dentro do partido não estão concordando com esse sistema. Porque os caras não querem, a maioria, gente, dos caras que são candidatos do PT não querem estar lá de fantoche, não. Lula quer fazer os caras de fantoche. Por que de fantoche, Goli? Porque o cara vai lá disputar uma eleição, mas na verdade o Lula não quer que o cara ganhe. Lula só quer que o cara lança a sementinha da dúvida, que critique o governo Bolsonaro e pá, 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 e defenda ele. Só que os caras querem ir lá pra ganhar as eleições. E aí você tá tendo um conflito, cara, dentro do próprio partido. Pô, eu me canto a ter pra eu ganhar. Aí vem o Lula e vem querer que eu defenda só ele, só ele e eu que me lasque aqui, pô. É uma matéria, continuar. O Lula hoje... Ó, presta atenção. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Ah, o Lula hoje é o nosso caudilho. Nenhuma decisão das alianças políticas passa sem a autorização dele. É uma subserviência total. O PT é governado quase que por um papa. Enquanto isso, continuar. Assim as derrotas continuarão no horizonte, diz o integrante do partido que preferiu não ter o nome divulgado. É óbvio que o cara não vai falar quem é. O Lula fez com o PT, tá fazendo com o PT, gente? O que eles queriam fazer com o Brasil? Para e pensa. Se o cara faz isso com o próprio partido, o que que ele não... O que que essa turma não faria com o Brasil se fosse hoje governado pelo Haddad? Presta atenção, Glaze Hoffman é o poste do Lula. Por que que o Lula fez questão de colocar a Glaze Hoffman ali de novo? Por que Glaze Hoffman faz tudo o que o Barbudo manda? Será que a Janja não tem ciúme dela? Bom, não sei. Bom, faz tudo e o Lindem... Vai que o Lindemann gosta de dividir, né? Quer dizer, continuar o assunto aqui, né? Glaze Hoffman faz tudo o que o petista manda. É a gralha do PT. É aquela mulher louca que não tem, sabe? Que fala merda, que fala besteira em nome do ideal que ela mesmo sabe que é falido. Vocês viram, eu trouxe aqui para vocês um vídeo onde ela chamou o Bolsonaro de um monte de coisa. Falou crime de responsabilidade fiscal. Apontou, colocou na conta do presidente a questão do Covid como se fosse o presidente da República. Colocou como se o presidente não quisesse trazer a vacina. Ah, porque Bolsonaro não quer disponibilizar a vacina. Pô, ninguém quer essa bexiga de vacina chinesa, Glaze Hoffman. Enfia essa bexiga... Sem pena aí que não tem problema não, filha. Pode tomar tudo, a minha parte eu lhe dou. Mas, enfim, ela traz a narrativa como se Bolsonaro não quisesse vacinar o povo. Quando, na verdade, é o contrário. O cara tem tido toda a responsabilidade e todo o cuidado do mundo para não trazer uma porcaria aqui para o Brasil e depois as pessoas estarem ali para... Ah, foi culpa do Bolsonaro, foi culpa do Bolsonaro. Essa turma é assim. Quer empurrar essa vacina chinesa com tudo aqui no Brasil e depois dá um efeito colateral e vão culpar o presidente. Então, ela é a gralha do Lula, né? Há cerca de dois meses, Lula reuniu-se com Ciro Gomes, encontro que só foi divulgado recentemente. O assunto teria sido uma possível aliança entre os dois políticos de esquerda para as eleições de 2022, visando uma chapa mais forte para fazer oposição ao presidente Bolsonaro. Ah, porém, segundo os próprios partidários, essa é uma possibilidade quase nula, visto que seria necessário Lula abrir mão da cabeça da chapa, concorrendo como vice de Ciro, o que seus próprios colegas acham impossível, já que o ex-presidente não estaria disposto a abrir mão do protagonismo em qualquer situação, muito menos em uma eleição presidencial. Lula de vice de Ciro Gomes? Porque é impossível, Gley. Você sabe por que Lula escolheu Fernando Haddad sem expressão alguma, ao invés de Ciro Gomes em 2018? Porque a ideia em 2018 era Ciro e Lula, depois Ciro e Haddad. Só que Ciro ia ser o candidato à presidência da República na questão do Haddad. Só que Haddad não quis abrir mão da presidência, de ser o presidente, o cabeça da chapa. Lula escolheu o Haddad e não o Ciro, apesar do Ciro ter dito que tiraria ele na marra, na base da bala, levarei ele para ir na embaixada, e blá, 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 aquela coisa toda, para ir amigo do peito, amigo da barba. Enfim, o que acontece? Por que o Lula não quis o Ciro? Porque o Ciro, gente, é cabeça esquentada. Se tem uma coisa que a gente pode dizer que o Ciro é, é um cara que não se dobra. É um cara que não é pau mandado. Ele manda e não é mandado. Você entendeu? Por conta já da natureza coronelista dele. Então, Lula sabe muito bem que, sendo ele vice de Ciro Gomes, Ciro Gomes vai fazer dele, vai deixar Lula lá, fica aí barbudo, de boia, barba de molho, fica aí sentadinho. Lula sabe muito bem disso. Ele quer jogar Ciro como vice, porque para ele, de uma certa maneira, Ciro tem ali um pequeno controle no Ceará, e tudo e tal. Na verdade, é um querendo enfiar no do outro. É um querendo enfiar no do outro. Nenhum dos dois é trouxa, só que nenhum dos dois quer abrir mão do protagonismo. E aí, é muito difícil isso acontecer, porque Lula quer ser o tampa, ele quer voltar com tudo. E eu falo para vocês, se Lula ganhar uma eleição aqui no Brasil para presidente da república, queridão, acabou o Brasil, viu? Não tenham a menor dúvida disso. O detalhe é que o próprio Ciro, totalmente des... totalmente... desgarrado, parece ser outro estorvo de que, de qualquer forma, esse posicionamento exclusivista de Lula, que acaba sendo seguido pelo partido, acaba gerando revolta também nos líderes dos demais partidos de esquerda, que enxergam nesse egoísmo um descaso em prol de um egocentrismo partidário. Ou seja, os caras não querem... os outros partidos não querem viver... trabalhar em prol de Lula. Nós tivemos aí o PSOL, o PCdoB, outros partidos se afastando. Você pode ver, por exemplo, a Manuela Dávila. Manuela Dávila acabou de ser acusada na justiça eleitoral por esconder o vice dela. Adivinha de que partido é o vice dela? PT. A pergunta é por que Manuela Dávila esconde o petista? É lógico. A marca PT, gente, não tá muito boa, não. Não tá muito boa, não. O PCdoB, aliado do PT, tem o PT na chapa, mas ficou, tipo, escondendo o cara, porque a coisa não é boa. A posição do PT sempre foi de exclusivismo nesses anos de democracia, nos momentos cruciais, o PT não ficou com o país, ficou com ele próprio e com as suas conveniências, afirma Carlos Siqueira, presidente do PS... Ó, presidente do PSB. do PT, quer dizer, o presidente do próprio partido de esquerda, que é aliado do PT. Há uma visão autoritária e exclusivista que acha que só o PT pode ser o representante da esquerda, que acha que fora da igreja não há salvação. Que igreja é essa? Lula livre! Pergunta Siqueira. Na igreja do Lula não se passa a salva, gente, passa a salva da oferta, né? No caso da... Se passa o caixa 2 da propina. Outros líderes defendem que Lula abra a mão da candidatura à presidência para apoiar outro candidato, o que também não é muito bom, não. Eu acho que não é uma boa ideia, não. Tendo em vista que Lula andou apoiando aí um... Principalmente aqui na Paraíba. Quando Lula lançou o vídeo lá defendendo o rapaz lá do PSB, o camarada parou nas pesquisas, morreu na hora, gente. Acabou o nome das pesquisas. Foi Lula... Só porque Lula apoiou. O cara vinha indo bem, hein? Bom, outros líderes defendem que Lula abra mão da candidatura à presidência para apoiar outro candidato de esquerda. Duvido, é muito difícil. Seria um gesto de extrema grandeza, afirma Carlos Lupe, presidente do PDT. Ele, no entanto, não acredita nessa possibilidade. Acho pouquíssimo provável o PT apoiar alguém que não seja um deles. Eu não luto mais. Já vieram me dizer que eu estou dividindo. Eu não estou dividindo nada. E estou constatando se houve alguma eleição em que eles apoiaram alguém de outro partido em alguma cidade importante do planeta. Me fala, diz Lupe. Apesar de ser ainda um político popular em alguns nichos, Lula é um ex-presidiário condenado a 26 anos de prisão, articulador e beneficiário de um dos maiores esquemas de corrupção já descobertos em nosso país. Isso não será esquecido facilmente pelos eleitores. Basta lembrar a repercussão que tiveram suas visitas ao Rio Grande do Sul após sair da cadeia em 2018. Não foi boa. Foi recebido com vaias e xingamentos em Bagé, Santana do Livramento, São Borja e Santa Maria. Apesar de toda a assessoria jurídica e dos recursos que podem até anular os processos contra o ex-presidente, os crimes revelados na Operação Lava Jato não desaparecerão. As consequências podem não ser jurídicas, mas com certeza as consequências políticas já estão acontecendo. Para muitos, o tempo de Lula já acabou. Só falta ele mesmo perceber. Isso é um fato. Bom, gente, tá aqui... Tá aqui, gente, a matéria, né? Não vou comentar mais porque a gente já foi comentando durante... Gente, eu comentei durante o meio da matéria pelo seguinte, porque como a matéria é um pouquinho longa e tinha pontos interessantes, se eu fosse deixar para comentar depois eu ia esquecer, né? Às vezes eu termino o vídeo e falo, cara, eu podia ter falado isso porque eu esqueci de falar isso. Por quê? Porque às vezes eu só lendo a matéria inteira. Então, beleza? Bom, gente, tá aqui, vamos encerrar por aqui. Lula tá se tornando uma pedra no sapato, um pé no saco dentro do próprio PT. O PT tá sendo visto até como quase inimigo dos próprios partidos de esquerda, né? Até porque Lula quer ser o... Ah, bom, já o Lindenberg Fares que olhou pro céu e viu a barba de Lula lá, né? Vai que... Sei lá. Canal Brasil Notícias, eu fui, gente.